O PSD considera que o agravamento dos prejuízos da companhia é o resultado de uma gestão danosa e deve ter consequências políticas nas próximas eleições regionais. Revela uma gestão danosa daquele que é um governo que se dizia há bem pouco tempo que o ano de 2018 iria dar metade do prejuízo que deu. Efetivamente, o que se comprovou foi que houve um aumento a mais de 12 milhões de euros e estamos a falar de 200 milhões de euros desde que Vasco Cordeira é presidente do governo, prejuízo acumulado da SATA desde que Vasco Cordeira é presidente do governo. Então, julgo que é tempo mais do que suficiente de se assumir responsabilidades políticas e acima de tudo dizer aos assurianos que está na hora de mostrar um cartão vermelho a este governo e tem uma excelente oportunidade já no próximo ano, em 2020, a conta das regionais.